No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer Por isso o meu respeito é pra aquele que merece No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer Mesmo que seja só e até assim eu seguirei No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer Sem classe, sem estilo, sem ético ou moral Sem razão, sem compromisso ou interesse social Sem malícia ou ambição de ser ou se sentir o tal Me ligando em opiniões, expressando o que é real Segundo meus fundamentos, mesmo que sem argumento Saber reconhecer e sentir o que contém Sem sonhar ou viver momentos, mostrar ou ter aqui dentro Sem lábida e com os ventos, só seguir fazendo o bem Saber dar a importância ao que é vivido Sendo assim um aprendiz de cada erro cometido Pra permitir que vá aquilo que foi corrompido E tenha mais espaço, tudo que eu admiro Procuro ter humildade e não seguir a um projeto Se é pra ser, ser de verdade e pra fazer do jeito certo Se o intuito é ser correto ao seguir o coração Então a guerra é sem sentido se for sem evolução E a busca é incompleta, sem autossuperação Não adianta se apressar se não sabe a direção Inútil é manter o foco se não tiver a visão Que o real sentido está além da sua percepção No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você faça, nunca vão reconhecer Isso meu respeito é praquele que merece No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você faça, nunca vão reconhecer No mundo que seja só e até assim eu seguirei No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você faça, nunca vão reconhecer Mas se você for real, aí eles vão perceber Transparência na alma, firmeza no olhar Na hora de agir, na forma de pensar Que a caminhada é longa, mas eu sei que ela é justa Pros que realmente são E mantém-se na conduta Autênticos, sem máscaras Tranquilo porque sei de quem cairá Charlatão de boa fama que te trairá Que se faz de bonzinho pra te apunhalar E no giro do giramundo o que vai, vai voltar Tão certo quanto o tempo que vem pra revelar O peso da sua ação vai ter que sustentar E quem for de verdade não vai amarelar Porque distorçam da minha imagem Não contam nem a metade da minha realidade Ou do meu proceder Que a sua personalidade de bondade ou maldade Com naturalidade, sem dirá quem é você Se somos o que somos, acertos e tombos Subidas e descidas, seguindo o que amamos E se um gesto fala mais do que mil acusações Sempre vai ficar clara as suas intenções No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer Por isso meu respeito é pra aquele que merece No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer Se o que seja só e até assim eu seguirei No mundo que te cerca, os que te cercam Só pensam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer No mundo que te cerca, os que te cercam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer No mundo que te cerca, os que te cercam em poder Por mais que você passa, nunca vão reconhecer